Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer o novo jogo de futebol, Vive Le Football, isso aí foi lançado faz alguns dias aí, esse novo jogo que serve tanto aí para a versão do PC, quanto para a versão mobile, tá, esse jogo tem essas duas versões, tanto para Android, iOS, quanto para o PC. Só você pesquisar aí que ele é gratuito, tá, ele está disponível para todo mundo e já está agora disponível para você poder jogar aí tanto no PC quanto no seu celular. Essa versão que vocês estão vendo aí na tela é a versão do PC, que foi a versão que eu consegui testar e, assim, é um jogo que ele tem, vocês puderam perceber ali que começou essa partida já, esse é o modo história, tá, ele tem outros modos, tá, mas esse aqui é o modo história dele, ele é como se fosse o modo carreira, né, que você cria, o, cria não, né, você escolhe um dos seus, é, de técnicos e você vai, né, sendo técnico, aquela coisa que a gente está acostumado em jogo de futebol, é, e como você percebeu, nesse modo história, né, que eles chamam de story mode e tal, é, você tem algumas, pode ver ali no canto superior direito, você tem algumas, é, alguns objetivos durante as partidas. A partida não é jogada em sua inteiridade, pelo menos eu não joguei nenhuma, eu joguei algumas partidas aqui nesse modo e todas elas, elas começam já no meio do jogo, é, e você tem algumas coisas para fazer, talvez mais para frente ele abra a opção de você jogar inteiro, tá, e você tem que fazer lá aqueles objetivos, aí o jogo é livre, você pode fazer o que você quiser, tá, não tem muita, é, muita frescura, você está aberto para fazer o que você quiser, só que é isso, você tem que completar os objetivos e não é como se fosse uma partida real, não começa 0x0 e você tem que jogar e ganhar, que nem está vendo, essa é a segunda partida que eu gravei, é, começou já os 65 já de jogo e você tem os objetivos e o que você tem que fazer realmente é completar, é bem fácil, de novo, eu joguei poucas partidas, então talvez seja só o começo ali que seja tão fácil assim, depois vai ficando mais difícil, mas é, é tranquilo, você vem ali, ó, você tem que, eu tenho que dar três passes e tenho que vencer por uma diferença de dois ou mais gols, né, cara, então, é isso, a gameplay do jogo também, ele é bem automática, tá, acho que por isso que está de um jogo mobile, como eu joguei no PC, eu acho que talvez para a galera do mobile seja mais legal e faça mais sentido essa gameplay, mas para quem joga no PC, eu realmente acho que não vai ser legal, porque é muito automático, você praticamente, olha esse chute aí, sabe, tipo, é você mirar no gol e chutar, que a bola vai no gol, vai na caixa, sabe, é o passe também, é muito difícil você errar, só se o cara interceptar, então, ele é bem automaticasso, assim, e para quem joga no PC, pelo menos eu acho isso bem ruim, acho que não é algo que, é, te faz sentir recompensado, né, é uma gameplay que parece que a CPU está jogando mais do que você, é, e também não é, e quando, quando a gameplay funciona, funciona, ela também não é, lá grande coisa, não é aquela gameplay que te incentiva a criar jogadas diferentes, sabe, a ser um cara criativo do, do futebol, é uma gameplay bem patética, assim, eu diria, você não tem muito, sabe, é, é aquele negócio, é isso que eu falei, você mirou e chutou, é isso que você tem que fazer, sabe, então, parece muito jogo de apertar botão, e o que ele parece focar mesmo mais, é na parte de, é, management, né, que a galera chama, né, de você, ah, contratar jogador, não sei o que lá, que também é uma parte que eu desgostei um pouco, porque ele, por ser um jogo mobile, a gente já está acostumado a esperar isso, ele é um jogo que tem aquele negócio de packzinho e tal, e até você vai ver quem for jogar aí, vai perceber isso na hora que for escolher o time, né, na hora que você cria o modo história, você pode escolher um time, qualquer time, isso é legal, eles têm vários times, a maioria não é licenciado, acho que só o Milan é licenciado, o resto dos times são todos times, é, com uniformes genéricos, mas tem os jogadores, né, só que não tem todos os jogadores cada time, por exemplo, o PSG, não tem o Neymar, não tem o Mbappé, não tem o Messi, não tem alguns outros jogadores, por quê? Porque esses jogadores estão sim no jogo, não é que eles não estão no jogo, tá, tem o Neymar, tem o Mbappé, tem o Messi, mas jogadores de até um certo nível de overall, você só vai conseguir, tá, jogadores de um certo nível de habilidade, né, você só consegue com, é, pacotinhos que você tem que gastar, ou jogar muitas partidas e ir acumulando os pontos lá, ou comprar os pacotinhos com dinheiro real, né, cara, então, isso é bem triste, isso faz com que o jogo realmente já pareça bem claro que é um jogo ultra-mega pay to win, né, cara, que quanto mais dinheiro você colocar, melhor vai ser o seu time, então, mesmo pra quem jogue online, isso, essa vai ser a realidade, isso acaba, na minha opinião, ficando bem triste e me destabiliza de todas as funções do jogo, né, cara, ele tem várias outras coisas lá pra você, é, controlar, mas é um jogo que eu não recomendo, tá, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal de Joinville Games, beleza? Então, isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Gol! Esse é o seu primeiro gol hoje, eles estendem o seu lead.